Rapaziada, olha o que a gente vai dar um rolê hoje, hoje a gente tá de Golf Sapão rebaixado na suspensão a ar. Cara, pra muitos de vocês que queriam ver esse videão, estamos aqui trazendo mais um carrão diferenciado, cara, esse carro tá muito lindo. Se liga nesse aqui, olha a frentona do bicho. Olha isso, rapaziada. Pra quem gosta aí de Golfão, né, tamo com o Golfão aqui na área, né, esse carro tá muito top, vai vir uma série de vídeo com ele. Então, fica ligado que vocês vão curtir demais esse projetão. Então, se liga, eu vou mostrar com detalhes, né, pra vocês, mas vamos tirar ele daqui e indo pro local aí de gravação. Mas se liga nesse aqui. Então, bora lá. Salve, rapaziada, por meio do total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo, é um top na área. Dessa vez, tamo de Golfão na área, rapaziada. Dessa vez a gente tá de Golfão. Tô muito feliz, mais um carro que a gente tá trazendo pro canal pra gravar. O Lucas fortaleceu, o parceiro mesmo aí, agradeço de coração. Cê é louco, o Golfão dele tá brabo demais. Se liga nessa aqui, ó. Olha essa interna, os bancão de couro, tudo mais. Vamos gravando mais um vídeo, espero que vocês curtam. E bora levar ele pro local pra mostrar ele com detalhes, tudo mais. Se liga nessa interna. Olha isso. Que brabo. Cara, gostei demais. Ele é mesmo o motor do Polo, só que esse daqui, rapaziada, ele tá mexido, ele tá stage 2. É um carro que tá com peças forjadas, tudo mais. É um carro aí que tá top, tá numa configuração monstra. Suspensão a ar, roda a ar 17. Cara, carrinho tá brabo demais. Detalhes em black piano, volantinho do GTI. Olha isso. Que interna linda. Vamos dar um rolezão, gravar mais um carro vlog pra vocês. Espero que vocês curtam, rapaziada. Tamo realizando sonhos, né? A gente sonha, a gente busca. E a gente tá trazendo carros diferenciados pra vocês. Então, fortalece, já peço pra vocês que deixem muito like, compartilhem com seus amigos. E bora dar um rolezão de Golfão Sapão. Primeira vez no canal que esse carro vai tá entrando, mano. Tô muito feliz. E vai vir mais vídeo. Então, fica ligado, rapaziada. Rapaziada, bora gravando mais um vídeo. Estamos aqui dentro do Golf. Golfão Sapão, rebaixado na suspensão a ar. Bora começando mais um vídeo e a gente vai dar um rolezão. Então, bora colocar o cintão. Daquele jeito. Vocês curtem demais. Cara, o carro tá muito top. Se liga nisso. Olha esse volantão aqui. GTI e tudo mais. Golf tá nas 17, rebaixado. A gente vai mostrar no outro vídeo. A gente tá levando esse carro pra um local de gravação. Pra mostrar pra vocês um pouco mais desse carro. Então, bora acompanhando o carro vlog. Primeiro carro vlog de Golfão. Esse daqui é um Golf Stage 2. Tá com o escape direto. Desde o motor. Então, tá chamando demais. Então, bora com mais um vídeo. O carrinho tá com uma ponteira gigante. Tá numa configuração top. Vamos passar pro outro lado da rodovia. Ele tá puxando, hein, cara. Já dá pra sentir no acelerador que o carro ele puxa. Vamos erguer um pouquinho o vidro aqui. Tá, vamos nessa via aqui mesmo. Cara, topzão demais. Falar pra vocês. Mais um carro entrando no canal. Gostei do Golfão. Eu nunca tinha dirigido um Golfo na minha vida. É a primeira vez que a gente tá dentro de um carro desse. Ultimamente a gente tá gravando mais com o Polo. A gente tá pegando alguns carros diferenciados. Eu falei pra vocês que havia uma série de carros diferenciados aqui no canal. Então, estamos trazendo alguns modelos. E o Golfo é um sapão rebaixado do Lucas. Agradeço mesmo pela oportunidade. De coração. Agradecido. Cara, muito brabo. Muito brabo. O carro por dentro aqui te passa uma visão muito top. Sabe? O carro tá com a sua roda de 17, cara. De suspensão a ar. Então, ele deu uma baixada. Deu um grau na suspensão. E parece que vai pegar, tá ligado? Mas não pega. Porque, mano, é falta de costume. Mas a gente vai mostrar com detalhes esse carro. A gente tá levando no lugar. Então, estamos de Golfão na área, cara. Cê é louco. Carro monstro, velho. Monstruoso. Curtindo demais essa pegada. Cê tá maluco. Mais um conteúdo vindo na área. Mais um carro. Espero que vocês curta demais. Olha, o Golfão chama, hein? Fala pra vocês. Cê vai dar uma reladinha no acelerador aqui. O negócio já puxa. De uma forma que eu falar pra vocês. O negócio puxa demais. Cê tá maluco. Bora trazer um conteúdoão pesado. Vou mostrar pra vocês também o escape que esse carro tá. Vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Vamos levar ele... Ali, vou mostrar com detalhes sobre tudo isso daqui. Sobre essa configuração do carro aqui. Porque a configuração que tá nesse Golf aqui, não são todos os Golfs que tem. Isso daqui é uma configuração diferenciada. Então, vocês vão achar muito interessante. Vou passar essas informações pra vocês. Precisa saber sobre esse carro. Mas, se é louco, a pegada é diferente, cara. Olha pra vocês. Bancão de couro. Painelzinho top, multimídia. Esse carro aqui, ele tá em Stage 2. Então, já pensa. Um carro normal, ele já anda bastante. Agora, pensa aí numa configuração de Stage 2, num Golfeira. Já chama demais. Tá com o filtrão também. O filtrão tá chamando demais. Tá a hora, hein? Falar pra vocês. A pegada é outra. Olha os falantes das portas aqui, a JBL. Top demais. Tá maluco. Gostei, de verdade. Vou falar pra vocês. Gostei demais. Vamos passar alguns detalhes pra vocês aqui sobre esse carro. Esse vídeo é mais, tipo, eu indo buscar o carro, né? Pra fazer a série de gravações com ele. Mostrar com detalhes mais a parte interna e a parte externa. Falar sobre se compensa um carro desde aqui. E falar pra vocês, esse carro aqui tá à venda, hein? Falar pra vocês, pessoal que estiver interessado. Esse carro tá à venda. E eu vou falar em valor pra vocês também. Então, fica ligado que esse vídeo aqui tem muita informação. Pra rapaziada que quer saber um pouco mais sobre esse carro. Então, vocês vão gostar demais, cara. Vai gostar demais. Eu tô gostando, hein? Primeira vez gol com sapão rebaixado. Estilo é o Need for Speed. Tá aqui no canal. Você é maluco. Tá bom demais. Eu acho que eu também nunca dirigi um carro com suspensão a ar. É a primeira vez que a gente tá dirigindo um carro com suspensão a ar. Primeira vez mesmo. Com suspensão a ar e com um aro 17 também. E um golfe, cara. Primeira vez. Então, ultimamente, Deus tá abençoando muito a minha vida. Eu só tenho a agradecer pelas oportunidades que o pessoal tá me dando aí. Pela confiança também que o pessoal tá me passando aí. E me dando aquela confiança pra eu me tá pegando o carro. Pra eu me tá gravando. Me deixando à vontade com o carro. É gratificante mesmo. Sabe? É aquilo, cara. Quando você não desiste do seu sonho e vai pra cima. E... Mano, as coisas começam a se realizar na sua vida. Entendeu? Mas... Fala pra vocês, hein. Tô gostando demais. Ele tá com uma caixa... Eu vou mostrar com detalhes pra vocês esse carro aqui. Então... Fica aí no vídeo. Não sai não. Tá vindo uma série de vídeo com esse carro. Você tá maluco. Bravo. Bravo demais. Nossa. E o câmbio dele é bem molinho, cara. É diferente. Do Polo... Eu acho que... Do Polo é um pouquinho mais... Mais durinho, assim. Eu achei esse daqui bem fluidinho, sabe? Você já passa aqui bem fluido. Você já reza o negócio de engata, entendeu? Bem fluidão. Óbvio. O ar-condicionado aqui totalmente digital. Multimídia aqui pegou certinho no painel. Ficou espetáculo, cara. Espetáculo demais. Você tá doido. Vou falar pra vocês, cara. Golpão, desde os antigos até os mais novos. Olha, o negócio é top demais. É sem explicação, entendeu? Só a rapaziada que tem mesmo, assim, sabe o que eu tô falando. Golpeira é golpeira, velho. Você tá louco. Tô chamando. Pô, só de você relar no acelerador, o carro já começa a puxar, já. Entendeu? Tá doido. Olha o barulhão do bichão. Tá top, hein? Rapaz. Busquei o golpão rebaixado. O golpão sapão. Monstruoso, cara. Você tá maluco. Se liga nisso. Que carro monstro. Passando devagarzinho, como tá rebaixado. E a suspensão a rosca desse daqui, a suspensão a ar, né? A rosca é o meu. Esse daqui tá na configuração de suspensão a ar. Então ele tá baixando muito. Tá baixando muito. O negócio tá engolindo tudo. Tá monstro demais. Ele tá louco. Chamando. Não vou acelerar muito. E como eu tô conhecendo o carro agora, né? Não sei como tá. Eu vi que ele é forte. Chama demais. Mas eu não vou ficar acelerando. Mas... Gostei demais, cara. Gostei demais. E vocês vão ficar impressionados das configurações que tá nesse carro aqui. De tudo que tem nesse carro. Vocês vão ficar impressionados, então. Então é isso. Acompanha os próximos vídeos. Eu disse que vai vir uma série de vídeos aí com o Golfão na área. Espero que vocês curtam demais. E mais uma vez agradeço, Lucas, aí pelo fortalecimento aí. De verdade mesmo, de coração. Sem palavras. De ter aberto a sua oportunidade pra gente aí tá trazendo esse carro pro canal. Satisfação mesmo de coração. Não sei nem como agradecer ultimamente as coisas que andam dando muito certo na minha vida. Entendeu? E é aquilo que eu falo pra vocês, cara. Não desistir dos seus sonhos, cara. Só permaneça que as oportunidades vêm. E... Sem palavras, cara. Sem palavras mesmo, velho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, nunca andei num Golfo tanto parecendo uma criança, sabe? Quando eu entro num carro. É... Não sei nem o que falar, mas... Preparei uns conteúdos pra gravar pra vocês. Então vai vir esses conteúdos no canal. Então fica ligado nos próximos vídeos. Que... Vai vir conteúdo pesado aí na área. Fechou, rapaziada? Então é isso. Agradeço de coração pela... Pela visita de vocês. Pelo like que vocês aí. Pela força. Por assistir o vídeo. E é sem palavras, cara. Sem palavras mesmo. E é simplesmente meia. Seguraça. Seguraça. Ok. Transcrição e Legendas Pedro Negri